Como ajudar um estranho? Seja voluntário numa causa que te mova. Fazer visitas a idosos em asilos, a crianças em abrigos ou a pessoas doentes em hospitais é uma forma muito simples de desprender um pouco de amor e solidariedade. Se quiser fazer parte de uma rede maior que pode trazer mais impacto, busque um grupo de voluntários na causa que mais te mobiliza. No site voluntarios.com.br é possível acessar o mapa de entidades que buscam voluntários e encontrar aquela que está mais próxima de você.